Bom dia, hoje estamos aqui na cidade de Honolândia, aqui na barragem, no sítio Novo Estrela, Ancho Estrela, aqui com o cliente do mundo e aqui o nosso parceiro também é tudo, Rodolfo, ali está o espanheiro da Eugene de 320 watts cada ano, gerando energia aqui ó, para a bomba da gruta de dois TVs, jogando aí aproximadamente 29 mil litros por hora, acabamos de fazer a missão aqui nesse barragem, nós jogamos aproximadamente isso, e vamos ver que o suficiente a fazer do sistema. Para o seu momento, perfeito viu, porque está diferente demais, é uma vez que nós vamos fazer o sistema de barragem em ponto de vista, em ponto de vista. Isso aí, além de estar saindo a rede elétrica, porque tem uma bomba aqui já instalada com a rede elétrica, que vai fazer a retirada, não é isso? E aí, Doutor, o que você tem que dizer também sobre isso? Então, aqui o sistema é gasto único, né? E aqui tem um negocinho que você, ah, não tem o que falar não, é que a gente está presenciando a água cair de peso, né? É um sistema muito bom. E vou te falar em breve. Vai falar em breve. E é isso aí, ele é só trazendo a solução de energia solar para toda a região. E aí, vamos lá.